Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Desta vez vamos estudar a obra Pão Nosso, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, meu nome é Juarez Pavão e hoje nós começaremos a falar do capítulo 8, intitulado Ansiedades. Começa com uma passagem do livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora vem o comentário de Emmanuel. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberem vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa, impositivo da lei, a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difíceis, entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justa desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas, não ouvir-se, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de Cair. Então, meus queridos amigos, vamos comentar um pouquinho aqui a passagem do Emmanuel. Eu vou me socorrer de algumas lições do Rossando Klingen. Ele é um palestrante espírita, psicólogo, psicoterapeuta, e ele fala um pouco sobre a ansiedade na luz da visão espírita. E o tema que a gente aborda aqui calha justamente naquilo que ele comenta em alguns livros dele. O que ele fala sobre a ansiedade e o evangelho? Ele diz que os evangelhos nos convidam o tempo inteiro a vivermos no presente, porque o ansioso é aquela pessoa que ou ela está presa no passado ou ela está o tempo todo focando no futuro e não vive o presente. E nós estamos vivendo a era da ansiedade. Nós recebemos estímulos o tempo todo, seja pelo celular, seja pela televisão, enfim, nós estamos conectados o tempo todo e recebendo estímulos o tempo todo. E isso, ao lado da dinâmica social em que a gente vive, nos traz quadros de ansiedades bem pronunciados. E o evangelho, se a gente for estudar o evangelho, em várias passagens, Jesus nos chama a vivenciar o presente, que a gente vê em algumas passagens do livro de Mateus, quando ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, que já basta o mal a cada dia. Então, a gente observa algumas passagens, como essa daqui também, que ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o evangelho nos convida a vivenciar o presente. E, para isso, nós temos que seguir o conselho aqui do livro de Pedro. Lançar a nossa fé a Deus, para que nós possamos vivenciar o presente, sem cair nos quadros perigosos da ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos levará a ter comportamentos, a ter decisões desequilibradas, que irão nos levar a atitudes que prejudicarão a nossa vida presente e nossa vida futura. Como ele fala aqui, as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo útil na Terra. E o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, uma pessoa precipitada, uma pessoa ansiosa, ela perde a capacidade de decidir com a razão, com o bom senso, com coerência. Porque a ansiedade nos faz enxergar chifres em cabeças de cavalo, como o Roçando bem comenta a respeito disso. E aí, o que o Roçando também vem incrementar aqui nesse estudo? Ele fala que nós precisamos, nessa entrega aqui a Deus, nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Porque se entregar a Deus, se lançar a Deus, como diz Pedro aqui, não significa terceirizar a minha evolução. Não significa que eu vou ficar sentado esperando Deus fazer as coisas por mim. Significa, sim, que eu vou pedir a Deus forças para que eu possa aproveitar os desafios que a vida me coloca, para que eu possa desenvolver a minha paz, que eu possa desenvolver as virtudes da alma, e assim, consequentemente, eu conseguirei evoluir. E, nesse processo de desenvolvimento de virtudes, eu acabo me conectando com o presente. Isso é muito interessante. O Evangelho é sempre muito sábio. A partir do momento que eu ponho em prática o exercício do bem, buscando o bem comum, a prática do amor, a prática do afeto, o socorro ao meu próximo, ou seja, a caridade em ação, e buscando sempre trilhar o caminho do bem, eu estou, sim, me conectando ao presente. E aí, a gente começa a desenvolver um campo emocional menos suscetível à ansiedade. Por isso é que, aqui no final, ele é bem preciso, quando ele diz aqui, a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Então, a partir do momento que eu lanço as minhas esperanças na providência divina, na misericórdia divina, e procuro agir no bem, eu começo a tomar um remédio contra a ansiedade. E aí ele segue. Justo a desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança. E aqui eu faço um parêntese do próprio Rossandro, que quando a gente fala em buscar a paz com perseverança, não é pedir a Deus que ele me dê um mundo de rosas, em que eu fico o tempo todo sentado, curtindo uma paz. Não é isso. Buscar a paz com perseverança significa que a vida vai me colocar vicissitudes, ou seja, desafios, para que eu possa desenvolver a paz no meu espírito. Então, buscar a paz é buscar recursos espirituais para enfrentar os desafios da vida e, a partir do momento que eu consigo ter domínio emocional sobre mim mesmo, aí eu atinjo a paz. Então, é essa perspectiva que o Evangelho nos dá de encontrar a paz, nos conectando com a presente, com o presente, por meio do trilhar no bem. Tanto que ele segue aqui dizendo disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, essa busca pela sintonia com o bem, essa busca pela construção da paz interior, essa busca com a união com os planos divinos, é que nos protegerá dos caminhos perniciosos que um campo emocional ansioso pode nos levar. Então, a ansiedade, invariavelmente, a ansiedade exagerada, é bom que se diga isso, porque a ansiedade em si não é um problema, ela faz parte da natureza humana. Agora, o descontrole emocional do ansioso, a pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela está invariavelmente caminhando para a queda. Portanto, é importantíssimo que a gente busque se conectar com o presente. Obviamente, a gente sabe que a psicologia está aí com algumas técnicas, existe o mindfulness, existe a meditação, existem técnicas que nos auxiliam a essa conexão com o presente. Porém, o evangelho vai além. Ele diz que a busca, eu vou recapitular o que a gente já disse, a busca pelo caminho do bem, a prática do amor, a busca da construção da paz interior, por meio da entrega a essa misericórdia divina, por meio da minha fé em Deus, com uma boa conexão com o plano espiritual, eu conseguirei me conectar com o presente e serei uma pessoa menos ansiosa. Isso é muito interessante. Quem experimenta trabalhar no bem, prestar serviços voluntários de amor ao próximo, serviços de assistência ao próximo, pode ver isso aqui na prática. Eu digo por experiência própria, os projetos em que eu já participei, em que eu pude, durante um tempo, ingressar nesse tipo de trabalho voluntário de assistência ao próximo, a gente observa um enriquecimento no campo emocional impressionante. Então, eu convido a todos vocês que estão assistindo e ouvindo esse nosso estudo, que se engajem em uma tarefa de assistência ao próximo, em algum grupo de ação social, e vocês verão, na prática, o que a gente está estudando aqui sobre a ansiedade. Então, pessoal, esse é o nosso recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. foi a nossa contribuição para o divulgar.net e fiquem com Deus. Um grande abraço. Paz de Cristo a todos e até a próxima.